Este acidente foi registrado por volta das 7h30 da manhã desta quinta-feira na Avenida Brasil, esquina com Rua Clarice Cerqueira. A moto Twister 200 sinidradas e o veículo Sedan Versa se envolveram no acidente, apenas dando os materiais na moto e no carro. A polícia militar esteve no local monitorando o trânsito e ninguém se feriu.